Tekken 8, finalizando todos os personagens, bora! Agora a gente vai com a Lily. O estilo de luta dela é autodidata, a nacionalidade dela é Monegasca, a altura é 1,80 e o peso 66kg. Monegasca? Quem nasceu em Monegasca é o que? Deixa eu ver aqui. Ela fala francês, talvez Monega... Ah... Monegasca, Monegasca de Aletro de Língua falada no Príncipe de Mônaco. Ela é em Mônaco. E a língua que se fala em Mônaco é francês. Um dia, a notícia do torneio decidir a próxima heada do Mishima Zaibatsu, que chegou às mãos de Lili. Vendo o nome do rival no rosto, ela foi atrás da palha de seu pai para entrar no torneio e colocou as asusca-countermeasures de boa uso. Tudo pra ir atrás da Asuka, sempre. E Mônaco é um lugar onde tem muita gente rica lá. Muita gente rica lá. Tem um grande prêmio de Mônaco também, né? Corrida, né? Olha o gatinho, o gatinho, o gatinho. Fiquei para a próxima batalha. Leroy Lili. Que esquiassos! Oh, montre Liroy. É isso aí Capão Ponte para o meu pai No Tekken Tag tem o Sebastian, que é o mordomo dela Tem que jogar com ele lá, mó doideira Tem os mesmos ataques que o dela Esse morto é absurdo, né? Não é? Opa Opa Olha isso A voz Leo Lili Leo, Lili Leo, Lili Leo, Lili, Leo, Lili Vou lá Beleza Que absurdo Tive uma quebradinha no pescoço de um monstro. Fique prontos para a próxima batalha. Não sei. Eu adoro esse pulinho que ela vai para o lado. Toma! 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 É? Então vamos. Não vai pegar. Pegou! Ele não defendeu. K.O. Absurdo. Ela vai. Ela é a próxima. E agora, o final do jogo! O final do jogo! É bom ir no cap. Olha só! Tu viu? Não mereço, né? Poxa! Alegria! 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 Boa! Desviou e toma! Eu me enganei! Que gato bonito! Você é campeão! Eu me enganei! Eu me enganei! Eu te prometo, todos, que, como o presidente da Mishima Zaibatsu, eu gostaria de desse mundo, um mundo melhor! Eu te agradeço! Eu te agradeço! Eu te agradeço! Eu te agradeço! Você era o presidente Nishima Zaibatsu agora. É te perdo monetário Não era muito interessado com o que você disse! E aí, vocês dois! O que vocês dois ricos falando sobre? Se você fala sobre as coisas para ganhar dinheiro, eu quero entrar! Ei, não me deixe! Eu tenho eles, deixe-me entrar! É isso, né? Final da Lili pago no Tekken 8. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, se cuida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!